Senhores juízes, senhores promotores, estou recebendo aqui a devolução, na verdade vou entrar com recurso porque vocês indeferiram o nosso pedido de equalização, moralização da Câmara de Vereadores com relação aos salários apenas para constar, eu só estou insistindo no tema porque em 2017, graças a vocês, o Ministério Público a Câmara de Vereadores teve que equalizar os salários e eles fizeram pior, por prerrogativa, nobres promotores burlaram a lei, criaram 10 cargos e fizeram um aumento aí de 5 a 500% em 2018 fizeram isso de novo tirando um cargo dos 10 que criaram se continuar assim, logo logo eles vão tirar mais 2, 3 cargos e vão fornecer mais aumento à base salarial dos comissionados eu ainda acredito na lei, e se não fosse vocês, isso não teria acontecido, a equalização eles vão continuar burlando a lei, nobres promotores, é de vocês que nós dependemos agora pela moral, pela ética, artigo 37 eu só tenho a agradecer ao Ministério Público, independente de se vocês vão seguir em frente ou não mas uma coisa eu posso dizer o cidadão está fazendo a sua parte eu ainda acredito no Ministério Público aliás, eu só acredito no Ministério Público um abraço